Você já deve ter visto vários vídeos no YouTube em que o apresentador fica o tempo inteiro parado na mesma posição, fixo. Isso se dá porque a maioria dos nossos YouTubers que a gente conhece usam microfones fixos ao local. Eles não usam um sistema como esse aqui, que é um sistema de lapela sem fio da 5, o 5G1A2. Hoje eu quero te mostrar mais sobre ele, falar sobre as vantagens e desvantagens desse produto, e como ele pode facilitar as suas gravações. Vem comigo! Quero começar esse vídeo agradecendo aos mais de 50 mil inscritos no canal. Estou muito feliz com o apoio de vocês, com essa marca que a gente conseguiu bater juntos, e vamos agora em busca dos 100 mil. Agradecimento feito! Agora vamos falar do 5G1A2. Esse é um sistema que vem um receptor, que vai receber o áudio, e dois transmissores como esse daqui. Um deles eu estou usando aqui na minha cintura, e o outro é esse que não está sendo utilizado no momento. Com essa forma, os dispositivos vão se comunicar via Wi-Fi, via conexão wireless 2.4 GHz. É assim que estabelece a conexão entre o receptor e os dois transmissores. E claro, como você deve estar pensando, dá sim pra gravar os dois transmissores ao mesmo tempo nesse receptor. Ou seja, eu posso entrevistar alguém, e com um receptor só, usando os dois transmissores, e depois o áudio das duas pessoas que estão falando vai chegar na minha câmera. Eu recebi esse produto, foi um pedido meu, do AliExpress, e eles gentilmente mandaram esse produto para testes. Eu já estou testando ele, apareceu em diversos vídeos aqui do canal, há vários meses. E posso dizer com uma boa experiência para vocês, os pontos fortes e fracos que ele tem. No kit do 5, vem esse casezinho, essa bag dura aqui, mas um pouquinho maleável, então vai proteger bem o equipamento. E dentro dela tem muita coisa, tem o cabo para conectar o receptor numa câmera, tem outro cabo para conectar o receptor no smartphone, caso você vá usar esse sistema com o seu celular. Tem dois dead cats, que são aquelas bolinhas de pelo, caso você vá gravar em ambiente externo e possa ter muito vento, para bloquear um pouco desse vento. No bag vem muita coisa, tudo organizadinho, tudo perfeito. Um cabo para carregar os três dispositivos ao mesmo tempo, é realmente um capricho total da 5 nesse produto. Eu esperei dois meses para fazer isso na frente de vocês. Brincadeiras à parte, este aqui é um dos transmissores do 5. Ele tem a fivelinha aqui para colocar na cintura, mas olha que interessante, ele tem nessa parte de cima um microfone. Então se você não quiser colocar a lapelinha assim, você pode pegar o próprio transmissor, colocar na sua roupa e ligar, que esse microfone aqui de cima vai captar a sua voz. Eu fiz isso em alguns vídeos do canal, como vocês estão vendo aí, então você tem essas duas opções, isso é muito massa. Ah, eu não estou afim de ficar passando o fio de lapela, quero direto colocar e começar a gravar? Você faz isso aqui e começa a sua gravação sem problema nenhum. Agora eu quero mostrar para vocês como o pareamento é instantâneo, tá? Vocês estão me ouvindo por este transmissor conectado a esta lapelinha aqui, e eu vou ligar o segundo para vocês verem, ó. Segura apertado, dois segundinhos, já está ligado. Agora vocês estão ouvindo o meu áudio duplicado, tanto por esta lapelinha conectada a um outro transmissor, quanto neste daqui. Eu vou ficar quieto e vou raspar o meu dedo no microfone para vocês verem como está captando este daqui, mas também aquele ali, olha só. Perceberam? É instantâneo o pareamento e funciona super bem. Para desligar é só segurar de novo dois segundos que ele já está desligado. Aqui na lateral a gente tem duas opções. A de cima é para apertar e ativar um Low Cut Filter, que vai cortar todas as frequências abaixo de 160 Hz, se não me engano. E a opção de baixo é se você acabar um dia tendo algum problema de pareamento, ele desemparelhar do receptor, aí você aperta este botão aqui de baixo e aperta o botão A e B do receptor ao mesmo tempo, segura apertado os três, que eles vão reestabelecer a conexão. Do lado de cá, além da entrada para microfone de lapela, a gente tem o carregador tipo USB-C, onde a gente pluga o cabo, e também o botão de ligar. O transmissor é super leve, tá? Ele tem um design aqui de plástico, mas ele não é um plástico vagabundo, tá? Ele parece um plástico de bem boa qualidade, que quase imita aqui um couro. Bem legal, bonito, compacto, olha que pequenininho que é, e super leve. Então não vai pesar na tua roupa, você não vai sentir desconforto ao usar esse sisteminha aqui. Aqui na frente vocês estão vendo uma luz azul, né? Do lado tem um outro espaço para mais um LED, e esse LED aqui, quando a bateria fica fraca, esse LED começa a piscar devagar verde, indicando que está na hora de fazer o carregamento. Você pode carregar ao mesmo tempo que está gravando também, se você quiser, tá? Tem essa opção. Por exemplo, se você estiver usando uma lapela e está com ele na cintura, e está filmando da cintura para cima e ele não aparece, você pode deixar carregando ao mesmo tempo que faz a sua gravação, para não ter o risco de terminar a bateria no meio, por exemplo. Apesar de que a bateria desse dispositivo dura até 5 horas, segundo o que está no manual, tá? No site diz 8 horas, mas no manual diz 5. Eu nunca gravei tanto tempo assim numa sequência, 5 horas a fio, para testar isso, mas eu acredito que sim, porque em nenhuma das minhas gravações eu tive aviso de bateria fraca. Sempre consegui chegar até o final, sem problema nenhum. Vou ativar o Low Cut Filter, olha só. Agora ele está piscando para me avisar que o Low Cut Filter está ativado. Vou apertar de novo. Ficou a luz acesa o tempo todo, Low Cut Filter desligado. Em relação à qualidade do áudio, este áudio que você está ouvindo é o áudio cru, o áudio sem nenhuma edição do 5. Agora você vai ouvir o áudio trabalhado. Eu faço alguns ajustes, eu faço uma redução, principalmente de algumas frequências médias, para deixar a minha voz mais agradável. Para o seu caso, pode ser outra frequência, dependendo do timbre da sua voz. Mas eu acho que com esses ajustes que eu faço, eu consigo deixar o som mais limpo e mais agradável de se ouvir. Agora, se você não sabe nada de edição de áudio, você não quer mexer em equalizador, você também pode deixar o som natural, tá? Ele tem um certo ruído, eu recomendo que você faça redução de ruído, mas você vai sim conseguir entregar um áudio de boa qualidade para quem está do outro lado. Agora eu vou ficar em silêncio para que vocês ouçam o ruído padrão desse microfone. Agora eu estou com o sisteminha do 5 aqui no meu peito, sem microfone de lapela, falando direto para o transmissor. Lá está o meu celular me filmando, e vocês podem ver que para celular também é possível usar esse sistema. Se você faz muitas lives, cria muitos conteúdos e quer ter um áudio bom, mas liberdade para se movimentar, também é uma opção interessante. Já falamos que ele grava em mono ou estéreo, já falamos que pode gravar os dois transmissores ao mesmo tempo, já falamos que o design é compacto e que o pareamento é instantâneo e automático. Agora eu tenho que falar para vocês dos problemas que eu tive com esse dispositivo. Nas minhas gravações, eu tive sim algumas interferências no meio da gravação. Isso aconteceu no meu vídeo de setup de corrida, que durante a minha explicação sobre o volante, o suporte que eu estava mostrando para vocês. Tive alguns cortes no áudio de milissegundo ali, algumas pequenas falhas no áudio aconteceram, mesmo eu estando super perto do receptor. Não sei exatamente o que causou interferência, se foi por eu estar bem pertinho do meu roteador de internet, que também é 2.4, talvez tenha sido isso, não sei explicar. Mas eu tive sim aquele corte, aquela interrupção, uma ou outra vez durante a gravação. E eu também tive um corte de áudio num dos vídeos de casa inteligente aqui do canal, que quando eu saí da minha casa e fechei a porta, a câmera ficou para o lado de dentro da porta e eu para o lado de fora. Nesse momento, enquanto eu voltava para dentro de casa, que eu fui abrir a porta e estava falando ao mesmo tempo, também tive um corte. Então, ter a porta ali como obstáculo entre o meu transmissor e o receptor da câmera causou uma falha. Por isso, é importante que você saiba, o ideal é você estar sem barreira nenhuma entre você e a câmera e também longe de roteadores de internet. Evita gravar do lado do teu roteador de internet para não ter esse risco daqui a pouco de ter interrupções e interferências no sinal. Segundo o manual da 5, esse dispositivo tem um alcance de 30 metros numa área livre. Eu acho que até pode ser, sim, possível atingir esses 30 metros, mas, gente, é livre, livre. Não pode ter árvores, nada na frente, porque senão, provavelmente, um pouquinho de interferência deve ocorrer. Eu ouvi alguns comentários de outros youtubers reclamando da lapela que vem nesse sistema. Mas, olha, gente, eu não vejo grandes problemas com essa lapela. Eu acho que, sim, é questão de você fazer uma boa equalização de áudio, tá? Você tendo uma noção de EQ, de lá e tirar algumas frequências mais desagradáveis da sua voz, você consegue deixar um som de bastante qualidade. A minha queixa não é o microfone de lapela. A minha queixa é o nível de ruído desse microfone, que eu acho que ele pode, sim, ser reduzido em próximas versões dele. Eu já vi que tem um G2, já uma nova versão, até com um display no receptor e nos transmissores, mas, neste daqui, o grande problema, a meu ver, é, sim, esse nível de ruído que está um pouco acima do que eu gostaria. Meus amigos, vou conectar e mostrar para vocês a facilidade de uso desse sistema nessa câmera da Canon. Olha só. Então, eu vou colocar aqui no lugarzinho do flash, aqui no lugarzinho do microfone que a gente coloca a câmera, né? E aqui, vou posicionar na entrada de microfone da SL3. Conectei o cabo, esse sistema aqui já está pronto. Agora, o meu aqui, que já está ligado, já está funcionando e chegando o áudio ali na câmera. Ali, ó, vocês já estão conseguindo ver os níveis aparecendo quando eu falo, né? Dá para enxergar os níveis de áudio ali. Então, simples assim, a gente consegue. Coloca nesse lugar aqui do flash ou entradinha de microfone, conecta na entrada de mic da sua câmera e liga o seu transmissor. Agora, eu quero mostrar para vocês os ajustes de ganho e a monitoração de áudio. Meus amigos, vou plugar aqui o fone na entrada de fone do 5. Ó, já estou me ouvindo, estou me escutando na saída de fone. Agora, se eu apertar aqui no A, eu vou mexer nos níveis de áudio. Deixa eu apertar para gravar aqui, na Canon. agora vocês vão estar ouvindo o áudio da minha lapela saindo na câmera da Canon. Eu vou começar a trabalhar os níveis, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voltou para o nível mais baixo, né? Então, você vê que você vai apertando ali e escolhe o ganho que você quer, tá? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, quarto nível, nível mais alto, até voltar para o mais baixo, menor ganho. Outra coisa interessante é que o volume que a gente escuta no nosso fone é um pouco mais alto que o volume que está sendo gravado na câmera. Isso é descrito no próprio produto. Mas, você tem quatro níveis para escolher facilmente monitorável por fone de ouvido. Então, se, por exemplo, não é você que está falando lá no microfone, você está manuseando a câmera e monitorando o áudio, você consegue fazer isso com muita facilidade nesse sistema. E, além de tudo, se a tua câmera não tem entrada de fone de ouvido, com esse sisteminha, além de você ter um áudio bom, você consegue, você passa a ter uma entrada de fone de ouvido, você passa a ter uma possibilidade de conseguir se escutar ou escutar quem está sendo gravado. Está aí um sistema versátil, custo-benefício para gravar o seu áudio sem fio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Se você tem um 5 e quer dar o teu relato, também fica à vontade para escrever aqui. E quero lembrar para vocês também que o meu curso Online Filmmaker está para abrir inscrições. Em breve eu vou lançar a turma nova, então não perde chance. Se você tem sonho de ser um YouTuber, clica no link aqui embaixo do Online Filmmaker para fazer a tua inscrição e aprender comigo. Beleza? Um abraço, meus amigos. Até mais!